E aí galera, hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente, eu já estou tentando testar esses filtros do drone há mais de uma semana e o tempo não colaborou Então eu vi ontem no aplicativo de meteorologia que hoje ia fazer um sol de manhã, então resolvi me antecipar aí E hoje eu vou fazer algo um pouco diferente, eu não vou chegar a testar todas as coisas que eu quero Eu só vou testar, eu vou mostrar pra vocês, na verdade não é nem testar né, eu só vou mostrar pra vocês a diferença que faz um filtro no seu drone E eu achei o lugar muito bom, que é um lugar que eu já visito há mais de 20 anos, que é o meu lugar preferido em Brasília Que tem bastante água, então você vai conseguir ver como a velocidade do seu obturador faz diferença na hora da sua gravação Então vamos lá, tem uma trilhazinha aí de uns 20 minutos E chegamos lá E aí Agora Caraca, quanta T de aranha Agora É muito movimentado, tem muita gente Então eu resolvi vir no meio da semana, agora são 7 horas da manhã Então eu não quero correr risco de esbarrar com alguém e eu fiquei sabendo de casos de pessoas sendo assaltadas aqui já Então por isso que eu tô vindo de manhã cedo, assim você não encontra com ninguém no meio da semana, aproveitar que tá todo mundo preso em casa de quarentena E eu tô aqui isolado no mato, tá? Então não tem problema Ah, quanta T de aranha Fala sério, né? Isso aqui não te deixa puto também? Tá, nossa, tô cheio de teia de aranha O que todos os aranhas fizeram durante a noite Você pega Elas então Bom, você não vê ninguém Mas você come aranha O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Bom, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou direto para a queda Porque eu não quero perder muito tempo aqui em cima Nas quedas menores, eu vou para a queda maior Porque eu quero logo fazer o vídeo com e sem filtro Para mostrar para vocês E eu acho que são mais uns 5 minutinhos e a gente chega lá Eu nem sei quanto tempo deu, porque eu parei tanto para fazer vídeo Mas 5 minutinhos e a gente chega lá Bom, eu mudei de ideia Eu resolvi vir logo para a parte de cima da cachoeira E não para a parte de baixo E está muito bonito aqui Tem umas umas passando, está muito top E eu vou agora mostrar para vocês o vídeo com e sem o filtro E vocês vão dizer Caio, faz diferença, usa esse filtro Dá para ver, dá para notar a diferença Não se preocupa, pode aumentar o obturador Porque não vai fazer diferença nenhuma nas suas imagens E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como sempre muito bonito, mas as pessoas que estão vindo não estão levando seus lixos fora. Eu vou mostrar pra vocês o tanto de lixo que tem aqui. Bom, infelizmente o que tá acontecendo, a galera tá vindo pra cá faz pouco tempo. É, pra curtir aí a quarentena e tá largando a lixarada toda pelo lugar. Porque assim, a natureza não tem nada a ver com a gente, entendeu? Ela não tem culpa dos nossos problemas. Ela só sofre com os nossos problemas. Então se a gente puder pelo menos carregar o nosso próprio lixo, que ela vai ajudar bastante. Eu vi isso aqui que a galera acha que é o lixão, entendeu? Joga o lixo todo aqui e depois vem um caminhão de lixo, pega todo o lixo e leva embora. Olha só, olha só. Bom, vamos voltar, né? E aí 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 Eu gosto muito de voltar nesse lugar, é sempre por natureza, rachoeira, água gelada, é sempre muito bom, mas a única coisa que está me deixando triste realmente é a sujeira que o pessoal está deixando, está tipo muita sujeira E a gente não tem muito o que fazer, eu por exemplo não tenho como carregar todo aquele lixo, eu não vim pronto para carregar o lixo, então vamos ver se algum dia eu junto com o pessoal deviam fazer uma limpeza aqui Pronto galera, por hoje é só, cansei, já são quase 9 horas da manhã, vou para casa, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou para casa terminar de fazer os testes com o filtro também para gravar e editar para vocês, espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida, sugestão, só colocar aqui embaixo nos comentários Se gostou desse tipo de vídeo, fica aqui no canal, já se inscreve porque eu pretendo fazer muito mais nesse estilo Estar mais em contato com a natureza e mostrar aí as coisas bonitas que a gente tem na nossa cidade Então espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, um abraço Tchau 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 Tchau